Par Brasil Um botequinho muito especial Gente infiníssima é habitual Se aproveitando da situação Par Brasil Uma alufada de um vento atroz Meu Deus do céu vê se rogar por nós Não nos deixar cair em tentação Batráquios servidos no almoço Sapinhos como o tiragosto Um fanfarra, um balete Um garçom meio gilete Um puxa saco, um tiete Pra me atormentar É um tal de se passa trote Pintura, trambique, calote Nunca se sabe quem vai pagar Bar Brasil Minha coluna não aguenta mais Vou dar um jeito lá no japonês Que tem a clínica na aclimação Aí Bar Brasil Conquista a pena no meu coração Não vejo a hora de sair daqui Passar o ponto para a oposição Passar o ponto para a oposição Sem prorrogação Sem prorrogação Comprovação Obrigado.